O Procon aqui de Três Lagoas realizou uma operação cupido para orientar os donos de estabelecimentos e também os consumidores como funciona esse cardápio digital. Vamos acompanhar a reportagem. No dia dos namorados, muitos casais procuram restaurantes para celebrar a data. O setor tende a dobrar o movimento e o faturamento nos dias próximos ao 12 de junho, que neste ano será na segunda-feira. Para monitorar a comercialização neste período, o Procon de Três Lagoas realiza a operação cupido, que busca auxiliar tanto os proprietários dos estabelecimentos como os consumidores. Essa operação realizada pelo Procon de Três Lagoas é apenas para orientar os donos de estabelecimentos quanto às medidas que eles devem adotar em seus restaurantes, para que assim possa atender melhor ao público, não só nesse dia dos namorados, mas em todos os outros dias. De acordo com o Procon, a principal reclamação dos consumidores é a falta de informação sobre os preços dos produtos e serviços oferecidos pelos bares e restaurantes. O diretor do Procon de Três Lagoas, Jurandir da Cunha Viana, explica que esse tipo de situação pode inibir os consumidores, principalmente com as adaptações para o mundo digital, como o cardápio online. Teve algumas reclamações de valores, de menu, não tinha preço, ou vinha através de tablet digital, e tem muitas pessoas que não estão ainda familiarizadas com isso. Então, toda hora perguntava preço, quanto que é isso, quanto que é isso. Então, fica iníbio a pessoa. Então, nós resolvemos fazer uma vistoria de orientação. Então, nós orientamos todos os restaurantes, pizzaria, tudo nós orientamos sobre valores, precificação, para explicar certinho. E eles mesmos estavam com muitas dúvidas, tiraram muitas dúvidas mesmo, foi importante. Então, hoje nós estamos com toda a parte de restaurantes e pizzaria, tudo da nossa cidade, nós estamos já tão orientados. O Procon também publicou uma pesquisa de valores de presentes e serviço dos setores do comércio relacionados com a data. O intuito é direcionar o consumidor na hora da escolha do presente. Segundo a pesquisa, no topo da lista dos itens escolhidos para presentear, estão perfumes com preços variando entre R$ 124 a R$ 800. O chocolate também é uma opção de lembrança e a quantidade e a qualidade precisam ser avaliadas com cuidado. Então, a gente faz em floricultura, faz em lojas, hotéis, motéis. Então, tudo isso é feito uma visita com essa precificação e isso joga na imprensa. E eu espero que os namorados procurem analisar os preços, não vão comprando de primeira. Porque está na imprensa, está no site da prefeitura, vai para toda a imprensa. Então, procurar analisar os preços para depois fazer a compra. É a rotina de... são a mesma sequência. É a sexta de café da manhã, perfumaria, roupas, valor de diário de motéis, hotéis. Esse é o trabalho que é feito. Três hotéis oferecem jantar especial com direito à suíte, com um custo entre R$ 320 e R$ 450. Já em relação aos motéis, dos quatro estabelecimentos pesquisados, a locação, a partir de duas horas de uso de um apartamento, vai de R$ 60 a R$ 90. As suítes têm a média de R$ 78 e R$ 130. As suítes têm a média de R$ 50.